Nós vamos fazer a entrega das bandeiras porque faz parte do ritual que foi programado pela professora Cristina Karim junto com o professor Mauro Alperio, né? Tá certo? São doações de uma bandeira do Brasil com uma bandeira do Estado do Paraná Tá? A bandeira do Tenente Selene, né? Selene, né? Já está falado o seu nome, Tenente Selene, muito obrigado. Então, e numa gentileza da escola técnica do professor Mauro Alperio, né? Fez uma doação, fez que coisa interessante, né? Uma doação da bandeira do Brasil e da bandeira do Estado do Paraná Eu estou dizendo interessante porque é nossa paixão o hino nacional É nossa paixão a bandeira do Brasil É nossa paixão a bandeira do Paraná E me faz lembrar quando nós na cidade industrial fizemos a campanha para todas as empresas terem à sua frente os mastros das bandeiras Do Paraná, do Brasil e da cidade de Curitiba, né? Então, de repente, a sua escola teve esse anseio Intermediado foi e a sua escola atendeu o anseio dessa diretora E nesse momento, então, eu quero convidar para que estejam aqui na frente, por favor A professora Cristina Cari, o professor Mauro Palpelli, diretor da escola A nossa senente, o nosso comandante, o nosso comandante Para estar junto ali Nosso comandante da Marinha, né? E muito obrigado pela sua presença aqui Não está de farda, mas é o nosso comandante Então, e nesse momento de agora É a entrega oficial E quero aqui deixar a gratidão Da coordenação, viu? O vereador, o senhor também, por favor Cadê o João Pereira? Por favor, na frente ali também E o nosso Luiz Fernando Osnardo Está ali na frente Quem mais quiser se levantar Agora nessa foto, faz ali A foto da entrega, agora sim A entrega das bandeiras do Brasil e do Paraná Pela escola técnica Do professor Mauro Palpelli Ao Instituto da diretora Professora Cristina Uma doação Uma doação que sirva de exemplo Para escolas, para empresas, para sindicatos A região em todos os sentidos Está certo? E a gente espera, professora Que com a ajuda do comandante Que é o sonho de vocês Vocês manifestarem Eu estou fazendo das suas E da palavra de vocês As minhas palavras, né? Com a ajuda do comandante Da marinha Quem sabe Viu o professor Palpelli Eles ali aqui com o comandante Da polícia militar Ao delegado da polícia civil Possa ter um dia Na escola de vocês Que seja um dia cívico Tocando no nacional Asciando as bandeiras Ô, Lozano Faça a favor Você tinha olhado pra lá E me viu O secretário de trabalho Estava aqui A foto novamente registra Faça a favor O prefeito aqui Então, que um dia possa estar Muito em breve Essas bandeiras Trim... Como que fala? Tremulando Tremulando Muito obrigado Tremulando, né? Faça a sua saudação Vem cá Enquanto eles terminam ali Vem cá, presidente Faça a favor Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá